Tocá ele? Desceu? É, tô meio escuro, mas pode... Pode tocar ele Ele vai descer na frente do saco aí Ah, ele tá vindo pra cá É, porque ele tá pra onde? Mas ele morde? Ai, ele tá indo no meu jardim Não faz nada Não come minhas flores Ai Você que fica comendo ovo, né? É, come ovo Já para os pitinhos Por isso a galinha não tirou o pitinho Ai, parece um alligator Mas ele come pintinho também Não, esse aí é só ovo Pra onde que ele vai? Cadê ele? Ah, se enfiou ali no meio Se tiver ovo ele come Ah, tá indo pro matão ali Ai Que susto